Nesse verão eu decidi fazer algo de diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha piscina, tomando os meus bons drinks, sentindo esse verão maravilhoso da Europa, da España, e dividindo com vocês esses momentos meus. Mas eu tô geladíssima. Vamos cantar. Vamos ver o que eu estou fazendo. E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né?